e dizem que as suculentas não pode né colocar muita água a daqui eu deixei aqui porque sempre o sol tá matando né o sol sempre mata aí eu deixei ela aqui e vamos ver no que é que vai dar né e essas folhinhas aqui caindo eu deixei aqui que é para ver no que vai dar